Olá, meu nome é Tairon e daqui você está no meu canal Essa é a vinheta Quando a vinheta está rolando aí eu estou dançando aqui Aqui no canal vamos falar sobre danças urbanas E sobre os estilos diferentes das danças urbanas Como Popping, Locking, Breaking, Hip Hop Dancing, Crumping, House e entre outros estilos Toda semana irei lançar um tutorial diferente de um estilo específico No ano retrasado eu tinha feito um vídeo de Popping, tutorial de contração Que não deu muito sucesso, mas chegou até a me impressionar Contato de gente que visualizou, mandou mensagem, mandou e-mail Teve pessoas que mandaram e-mail de outros países Então eu reservei continuar A ideia de fazer o canal de tutorial de danças urbanas Não é porque eu sou uma pessoa que tem muito conhecimento Conhecimento vasto e vou ensinar todo mundo Não, a ideia é de passar o pouco que eu sei Para as pessoas que querem começar, querem iniciar Ou algumas pessoas que já dançam Tem alguma dúvida em alguma coisa Eu posso ajudar Tem algumas pessoas que eu conheço Que são referências na dança no Brasil Que podem estar ajudando essas pessoas também Essas pessoas me fazem a pergunta E eu consigo Às vezes trazer essa pessoa Para poder estar respondendo para eles E também vai ter as viagens É isso que eu faço para poder fotografar eventos Porque eu sou fotógrafo de eventos de dança Não sou o universal da vida não, mas... A gente chega lá Nem sempre os tutoriais serão de um passo Um fundamento específico Às vezes pode ser uma variação De algum fundamento Ou um exercício para você tentar em casa Bom, na próxima semana vai rolar Um tutorial de pop Continuidade do ano retrasado Que eu parei, né? Vai ser de AirPose Então é isso, galera Queria pedir vocês Se poderem se inscrever no meu canal Dá o seu like Para poder ajudar o YouTube a avaliar E rankear melhor o vídeo E sempre botando o vídeo Um pouquinho mais acima Para as outras pessoas Poderem chegar ao conteúdo Compartilha também com seu amigo Sua amiga Quero que você faça um desafio a eles E ver se eles conseguem fazer também o tutorial Até a próxima Tchau Tchau Tchau